Deixando-me espalhar Nossos novos rodadinhos Suadinhos Se abaraça, se abaraça, se abara Eu vou te Solta a voz E a luz O meu maior prazer É ser com a mulher Faz de mim o que quiser Me usa Me acusa No meu maior prazer Vamos dançar Sinão! Solta a voz Solta a voz Volta a voz Defini-me na mierda Nossos novos com Fernanda Nossos novos ao Loro Fic thou evaluations fees